Salve guys, hoje eu tô aqui no Grounded porque eu queria trazer pra vocês já como faz uma nova faquinha no Grounded, tá? Que é uma faquinha pra coletar, teoricamente, algumas plantinhas debaixo da água aqui, que seria a Elgrass, né? Eu vou ter que o meu jogo em inglês, por sinal, porque em espanhol fica um pouquinho complicado, às vezes eu explicar pra vocês tal coisa. E a gente já tá meio familiarizado também com os itens em inglês. Tá passando o peixicói ali embaixo, eu tô bem na fonte, vocês podem subir na fonte pela parte de trás, tá bom? Tem um galhozinho ali, ó, ligado à água e você consegue ter acesso a ela e aqui tem justamente um laboratório de pesquisa pra caso você colete algum item, você vem pesquisar. Seguinte guys, o Girino. Tem muito Girino, o spawn de Girino é embaixo da fonte, então se você quiser, você pode vir aqui, dar uma flechada no Girino e coletar a carne dele, tá? Pra que serve a carne de Girino? Eu acho que a gente consegue comê-la se a gente fritar, tá bom? Porque se você comer sem fritar essa carne, você vai passar mal pra caramba no jogo, então não recomendo. E você pode usar na isca pro peixe, né? Teoricamente seria pro peixe essa isca, que seria a isca pra você jogar na água aí e ele não te importunar. Mas é o seguinte guys, o foco do vídeo é outro. O foco do vídeo é a Peblet Dagger, né? Que seria feita basicamente com pedra, com a cordinha, né, que é a Groove Hope e com o Lily Pad Wax. O que que seria o Lily Pad Wax? Eu mostrei o Lily Pad Wax lá no vídeo que a gente viu os itens no criativo. Basicamente o Lily Pad Wax é uma espécie de gosma, eu acho, não sei exatamente o que dizer, mas que fica embaixo das vitórias reds. Se a gente vir aqui embaixo, ó, é isso aqui, ó. E se o Lily Pad Wax, você pode vir aqui e coletar embaixo de toda a vitória reds, praticamente tem um pouquinho de Lily Pad Wax. Você pode coletar ele usado em alguns itens. Então é o seguinte guys, praticamente isso tá feito, né? A gente coletou o Lily Pad Wax, a gente coletou algumas coisinhas. Então é o seguinte, eu vou pra parte lá da terra, né, saindo do lago, pra que a gente faça, porque precisa de pedra e precisa Groove Hope. Eu não tô com esses itens aqui. Ó, vocês podem ver o Lily Pad Wax aqui, ó. Eu não sei o que seria a tradução dele, tá guys? Se alguém souber, comenta aí que vai ser bem legal a gente traduzir isso aqui direitinho. Mas, enfim. Embaixo das vitórias reds. E, guys, vamos lá. Esse item, ele não precisa necessariamente de uma mesa de trabalho pra você fazer ele, tá? Você pode fazer ele fora da mesa de trabalho, não tem problema nenhum. Você pode fazer tranquilamente isso. O problema fica somente pra depois, né? Ele seria pra coletar algumas coisas debaixo da água, então... Com o peixe lá, vai ser um pouquinho chato da gente fazer isso um pouquinho arriscado. Fora as aranhas d'água que também ficam por lá. Mas, enfim, guys, eu vou pegar rapidinho os itens pra gente não embromar demais. Enfim, guys, tô aqui. Olha lá o novo local do corvo, né? Em vez dele ficar na cerca, eu acho que agora ele tá ficando bem ali em cima. Eu não sei se ele tá dropando alguma coisa lá. Até porque eu não tenho acesso lá em cima, né? Mas, enfim. Pegue os itens, guys. Já tô com as pedras, já tô com a cordinha. E a gente já pode fazer o Peblet Dagger. Acho que é assim que se pronuncia. Já fiz, já equipei, tá aqui na minha mão. Vocês podem ver, tá bem na minha mãozinha aqui o Peblet. Deixa eu tentar colocar em primeira pessoa. Uma faquinha. Aparentemente uma faquinha comum, né? Pra cortar cordas, essas coisas. E ele seria pra cortar o quê, guys? Pra cortar o Elgrass. O que seria o Elgrass? Então, eis a questão. Elgrass, ele deve ficar aqui embaixo na água. Ó o problema. Ó o problema. Ó lá. Ih, me viu. Ih, meu Deus. Acho que tem outra vindo. Socorro. Eu consigo fugir. Acho que eu consigo fugir. Ela é meio lerdinha. Ela é meio lerdinha. Acho que eu consigo dar fuga. Caraca, guys. Ó a porcaria que eu falei. Já veio a aranha d'água pra cima da gente. Ela tá sem poison. Se eu não me engano, por enquanto, né? Ela tá sem poison. Porque eu já... Já rolou algumas atorações de correção. E eles se atiraram, pelo que eu vi. Enfim, se você não viu. A gente já teve pets de correção. Pets de correção dentro do jogo. A aranha é muito drogadona, cara. Olha lá. Ela tá girando. Vamos ver se liberou espaço aqui embaixo. Pra gente tentar coletar. Acho que o Elgrass é exatamente aquela planta que tá lá embaixo, sabe? Aquela mais pequenininha. Meu Deus. Eu desequipei o negócio, cara. Eu vou ter que equipar. A gente tem que logo ver essa questão dos itens da Hotbar no ocupar espaço. Ó. Tá aqui, ó, guys. É a plantinha mais pequenininha. Esse aqui é o Elgrass. Quando você corta, você já... Dropa ele na água. Eu dropo acho que só um pra mim. E esse Elgrass, ele é bem utilizado no jogo, tá, guys? Ele tem várias utilizações. Ele já pega também na mão. Vocês podem ver que eu tô com três. Só deu ter quebrado. Eu já peguei. Problema que agora eu tô ficando sem fôlego. E eu vou começar a tomar dano. Detalhe, ele mostra certinho pra gente ir lá em cima o quantidade de segundos que a gente aguenta. E pelo visto, realmente, a gente não toma nem dano, né? Nosso personagem vai direto pra morte. Então, guys, eu vou dar uma coisinha lá e pegar o Elgrass. Mas é basicamente isso, guys, mesmo. Você pode fazer a private dagger aí. Pegar o Elgrass, porque ele é bem utilizado dentro do jogo nesses novos itens. Eu tava dando uma analisada. E a gente pode vir até em recurso, se eu não estiver enganado. E ele mostra no que que o Elgrass é utilizado aqui dentro do jogo. Só chegar até ele. E tá aqui, ó, guys. Ele é utilizado naquela nadadeira, digamos assim. Na slime lantern, na decoy bait, que seria pra atrair o peixe, né? Seria a isca. E também na paradinha que fica marcando em cima da água. Existem duas outras coisas que eu não descobri. Que, provavelmente, só vão ser descobertas assim que eu analisar ele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos ver se dá pra analisar mesmo o Elgrass. Se der, a gente analisa. E já vê o que que ele libera nesses dois espaços. Ou se vai liberar só um mesmo. Vamos ver. É verdade, eu esqueci que eu não tô com ele. Mas faz parte, né? Eu tô burrão, eu tô burrão. Ele tá lá. Mas, guys, é basicamente isso, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o sininho pra receber as notificações. Deixa o like. Segue a gente no Twitch. E é isso, guys. Espero que tenham gostado. Fiquem de olho aí. Segunda, quarta e sexta. A gente já vem soltando vídeos. Às vezes mais de um. Conforme a gente tenha esse conteúdo. E conforme vocês se peçam também. Mas vou tentar lançar nessa ordem. Que seria uma ordem mais explicativa pra vocês, né? De itens necessários pra conseguir outros. Então, o Pernambit Dagger é um dos principais itens. Pra que você consiga outros itens debaixo da água, tá bom? Mas, basicamente, é isso, guys. Espero que tenham gostado mesmo. Deixa o like. E é isso. Valeu. Falou. E fui. E foi.